Música Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado, puxei, um excelente curso para vocês e muito sucesso Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar Para o nosso EAD Shake Trades, nosso EAD no www.shaketradesoficial.com.br Atendimento direto aí com a Gabi, no Telegram, o link está na descrição do vídeo E se você quiser um atendimento lá no Instagram também, tem link da Bill, você consegue o atendimento lá pessoal Tem um material gratuito na descrição do vídeo e umas playlists aqui para iniciantes estudarem Basta estar inscrito no canal para você conseguir assistir esses vídeos Então inscreva-se no canal para assistir esses vídeos e ir aprendendo um pouco mais sobre a bolsa, mercado e tudo mais Aqui é o seguinte pessoal, hoje começar aqui com o índice, hoje aqui no índice, a gente trabalhou com índice legal aqui hoje na aberturinha aqui O mercado deu essa oscilada no começo, trabalhou meio de lado aqui, a gente trabalhou dentro do range de um gatilho aqui Então ele trabalhou de lado, testou, testou, a hora que ele rompeu a linha de tendência aqui A gente foi pegando fracionado, pegou fracionado, voltou e nesse ponto aqui, ele estopou, a gente entrou de novo Mais um alvo, voltou e pegamos o movimento inteiro Todo venda, sempre quando voltava, venda e a gente vinha com o preço, pegou até o alvo final aqui Ele veio dar o alvo final e depois novamente continuou buscar a venda, foi lá cravar o nosso ponto Ah, cravou o nosso ponto lá que a gente tinha marcado para o pessoal aqui Ah, mas se voltasse, se voltasse desse ponto, tudo bem, a gente voltaria com o preço Não voltou, a gente manteve a venda aqui, quando chegou no fundo anterior aqui A gente metia a venda de novo e seguia na tendência, até ele romper a linha de tendência Quando ele bateu o nosso alvo, que era determinado lá, nesse ponto do alvo a gente faz a correção Se você já bateu de início fazendo a correção, você estopa, entra de novo na compra e vai buscar o teste aqui E já mataria o final do dia vendo o dinheiro aqui depois das 3 horas da tarde Quem quis operar a tarde, né? Se não, era um tende só, né pessoal? Era esperar ele descer aqui, ó Rompeu a linha, a confirmação, rompeu o fundo, fez a confirmação e só descer com o preço Demora, né? Às vezes o preço demora bastante para confirmar isso aqui, a operação que leva uma hora e meia E esse tempo aí que é difícil iniciante, às vezes, assimilar no começo Então a gente tem que olhar bastante o mercado, junto com técnicas, estratégias e conceitos Para a gente conseguir executar e começar a fazer dinheiro, né? E gerenciar legal a conta, para ficar top mesmo A gente aprendendo aí, obrigado aí todo mundo que está mandando os resultados aí Vocês estão fazendo tudo certinho, tá? É isso que tem que fazer, tá pessoal? Vocês vão ter resultado mesmo, não se expande com esse resultado Vocês estão fazendo tudo bonitinho, certinho, seguindo o gerenciamento, seguindo a estratégia Uns tem estratégia longa, outros tem estratégia de scalping Vocês estão fazendo tudo certinho, seguindo o gerenciamento Vocês vão ter resultado, é normal, tá pessoal? É normal você querer ficar operando sem sentido e ter resultado Agora vocês estão estudando, é normal Vocês estão vendo muita gente que troca ideia comigo todos os dias É estudar, é gente que fez o treinamento já presencial Que vai fazer também o online agora A gente vai fazer e tacar matrículas abertas para o online Agora aí, nesse momento aí Que a galera de fora não conseguiu vir para o presencial Galera da Europa, galera do interior do Brasil aí Muita gente boa entrou nesse online Eu vou fazer um treinamento especial nesse online Inclusive, para iniciantes do zero, do zero absoluto O cara nunca viu bolsa de valores Ele pode entrar nesse treinamento aí Que ele vai conseguir pegar e avançar 10 anos na vida Só nesse treinamento aí, tá? Então eu vou pegar, vou pegar na mão Vou trazer assim, na mão, passo a passo Até você chegar no avançado e começar a tirar seu dinheiro Bem legal, passo a passo Para o iniciante do zero E para o cara que não sabe fazer scalping também Todas as noções de scalping E estratégias bem legais E vou deixar para vocês aí nesse treinamento Então vai ser bem top, bem completo E tomara que vocês aproveitem bastante aí Quem for fazer Aproveitar essa pandemia, esse lockdown aí, sei lá Estudar um pouco e meter a cara aí no estudo E começar a ver resultado isso aqui, tá pessoal? O negócio de ficar estudando, estudando Não ver resultado, não vira, né? O negócio é estudar e começar a ter resultado Então fica ruim, né? Estudo, estudo e nunca ter resultado Eu acho ruim, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A partir de amanhã, o que a gente tem no índice? O índice é o seguinte O índice pode testar aqui, ó Nessa região aqui E trabalhar um pouquinho aqui E já voltar A voltar aqui Buscar esse ponto, tá? Trabalhar aqui Voltar novamente nessa região, tá? Voltar a trabalhar e cair, romper fundos Se ele continuar Outro detalhe aqui Se ele não romper essa linha de tendência Se ele romper esse topo Ele pode um pouco além aqui Trabalhar um pouco além aqui Se ele voltar a romper esse fundo A gente vende com ele, tá? Acima dessa linha aqui, ó Tem uma linhazinha aqui, ó Acima dessa linha aqui A gente mantém o preço comprado Abaixo dessa linhazinha preta aqui A gente começa a pensar em venda Esse top tá barato Aí a gente pensa em venda Fazer um parcial aqui Pra buscar esse preço Pelo menos um tantinho Que você tem que pegar dinheiro, tá? Se ele continuar a tendência Romper no... Testando e romper nesse ponto aqui A gente segue buscando a alta aqui Tá, pessoal? A gente segue buscando a alta E o preço trabalhando aqui Pode continuar aqui Mas em tese a gente vai Vai buscar essa movimentação aqui Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar Pra ver como que foi O dólar, pessoal O dólar hoje tava gracioso aí Com a nossa turma Só dá trabalho de segurar a turma Mas a galera segurou bem Quem segurou bem A gente fez uma venda aqui Cravada mesmo A gente abriu o mercado vendendo A segurou um pouquinho Ele trabalhando aqui E a gente foi entregar ele Só aqui Só aqui Na verdade era aqui, né? A gente foi entregar ele só aqui Eu segurei algumas pessoas Pra dar take aqui É... Parcial e tal Quem quis fazer parcial E continuar com mais Mais contratos Outros a gente segurou aqui Pra dar um alvinho aqui Tá? Então é... Quem deu pra segurar A gente segurou até o final Aqui Pra não... Pra não perder nada Então muita gente bateu Metas boas aqui A 27 pontos 15 pontos 40 pontos Eu vi todo o resultado da galera aí Então muita gente Aproveitou E pegou essa grana aqui Outra... Outro trade legal Que a gente fez Foi uma compra aqui Com o Alvo aqui, né? Ele deu o Alvo Depois que ele deu o Alvo Ele novamente Vem buscar o 86 Também era um ponto de trade nosso A partir desse ponto aqui Desse teste aqui A gente tinha uma compra Parcial Parcial pra buscar E amanhã Pessoal Como que a gente vai se comportar Aqui amanhã Amanhã é o seguinte Pessoal Amanhã tá fácil O negócio aqui Aqui é o seguinte Se o preço A gente tem um stop Aqui de 8 ou 10 pontos Um stop de 8 a 10 pontos Se ele romper acima aqui De repente ele testar E voltar desse ponto aqui A gente tem um trade Bem legal aqui Pode ser que ele demore Bastante Mas é um trade Bem legal aqui Ao primeiro Alvo Podendo depois Vim um pouco mais aqui A gente tem dois trades aqui Pode fazer um trade Ou ele pode voltar aqui Se você fazer mais um trade aqui Pode voltar até aqui Ou até aqui Então a gente tem esse trade legal E depois na passada Mais esse trade Que legal Ou se ele vem Ele vem de uma vez Ah e se ele abrir aqui Se ele abrir aqui É complicado Porque ele pode testar pra cima E voltar a buscar Esse ponto Ah e se ele romper topo Romper o topo O preço vai E pode seguir a tendência A sequência de alta aqui Aí ele não volta mais Segue a sequência de alta E a gente vai com ele A partir do momento Que ele rompe a tendência Que a gente faz esse trade aqui Ah então a gente vai estar Atento a isso aí Atento a seguir a tendência Ou atento a ele fazer esse trade Pra gente aqui Esse trade se repique Possivelmente esse trade aqui Se ele só vir até aqui Romper esse ponto aqui A gente já começa a andar Também pensar em alta E também Tá bom É isso aí pessoal Tradezinho legal Aí só esperar o gap Se vier gaps Agora se ele abrir Normalzinho aqui Pessoal Se ele abrir normalzinho Aqui ou aqui Só esperar testar aqui A gente pegar esse trade aqui Eu já vender Assumir o stop de 10 pontos Aqui pra você ganhar Uns 10 pontos aqui Tá bom Uns 10, 12 pontos aqui 14 pontos aqui Fácil Aí vai Vai dar Vai do medo da turma aí De segurar a operação Mas é um trade Praticamente um trade dado E amanhã Se ele abrir nessa região Ok pessoal É isso aí Tamo junto Abraço Segue aí Rotina também Deixa o like Vamos estudar um pouco E vamos pra cima Pessoal É Pra falar com a Pessoal tava falando aí Pra falar com a Gabi É só entrar lá no No Instagram Tá Vai lá no direto No No direct Lá Ou no No link da bio Lá Vocês conseguem falar Direto com ela Tá bom É isso aí Tamo junto Abraço E até a próxima Valeu Tchau